Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da OPER e hoje irei falar sobre análise de correspondência simples. Neste vídeo eu irei trazer a definição, abordando os conceitos e a interpretação do mapa de correspondência. O que é análise de correspondência simples? Em sua definição, é uma técnica de estatística multivariada que é eficiente para o estudo de dados categóricos. Ou seja, são dados que são dispostos por categorias, como por exemplo, o tipo de escola podendo ser pública ou privada e até mesmo o gênero do indivíduo, podendo ser masculino ou feminino. E esta técnica, ela permite verificar a relação ou associação entre essas variáveis categóricas. Além disto, utiliza a redução do conjunto de dados sem que haja perda de informações importantes. Ela é bastante utilizada em áreas como ciências sociais, devido a sua utilidade em estudar a relação entre as variáveis socioeconômicas, como por exemplo, a etnia e renda. Aqui temos a representação gráfica, que é o mapa de correspondência, que é denominado também como biplot, que é uma representação que compreende duas informações, os indivíduos ou observações e as categorias das variáveis. Temos dados referentes ao Enem do ano 2018 dos participantes que são residentes do estado de Minas Gerais. Aqui temos duas variáveis, que são raça ou cor, bem como o tipo de escola. Desta forma, temos as categorias preta, indígena, parda, amarela, branca ou não declarado, bem como as categorias não frequentar escola, o tipo de escola sendo pública, privada e mista, que estudou parte em escola pública e parte em escola privada e vice-versa. Podemos perceber que há uma relação entre as autodeclarações sendo preta, indígena, parda e amarela relacionada com o tipo de escola sendo pública e não frequentar escola, enquanto que há uma relação entre a autodeclaração sendo branca ou não declaração da raça ou cor em relação ao tipo de escola sendo privada ou mista. Note também que temos duas dimensões, dimensão 1 e dimensão 2, em que ambas temos valores em porcentagem, que significa o quanto em que cada dimensão está sendo explicado da variabilidade dos dados. Desta forma, é uma denominação da inércia, que é uma medida de dispersão similar à variância. Uma inércia alta pode ser interpretada como uma forte associação entre essas variáveis. Além disto, note que temos quatro quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E como a primeira dimensão, ela possui a maior porcentagem, ou seja, então a maior importância está no eixo x. Desta forma, podemos notar que as categorias e suas relações estão divididas entre direita e esquerda. Temos algumas referências que podem ser úteis para o estudo da análise de coexponência simples. Eu encerro este vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like, de ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar sugestões e comentários na aba de comentários e seguir a opa nas redes sociais. Até a próxima, pessoal!